Música Estamos de volta com o segundo bloco do nosso passeio de hoje Especial pela Estrada Nacional N2 aqui em Portugal Sejam muito bem-vindos agora à cidade de Abrantes Música 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 E como funciona o pedágio? Será que é muito caro viajar com uma autocaravana? Vale lembrar que a gente está viajando por uma rodovia nacional Ou seja, não tem pedágio, que aqui eles chamam de portagem Mas é possível sim você viajar com autocaravana pela rodovia tradicional Só que aí você vai pagar um pedágio, né? No caso desse carro que é autocaravana, a gente paga um pouquinho a mais Aqui é classe 2 Música 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 Mais uma paradinha no caminho, sejam muito bem-vindos agora A montagem agiu Música 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 E como funciona o abastecimento da autocaravana? Quantos litros cabe e qual a autonomia de um motorhome? Música O nosso carro tem autonomia de 65 litros do tanque Que dá mais ou menos uns 600 quilômetros Vambora Música 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 Já conhecemos o velho, sejam muito bem-vindos agora a Monte Moro Novo Música 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 E bateu a fome em hora daquele ranguinho maroto como é que é cozinhar e comer numa autocaravana? Música Para comer é bom estar assim ó, tranquilo, parado, na verdade cozinhar com o carro em movimento é possível Mas não é aconselhável, porque você tem que abrir o gás, o carro vai ficar rodando na estrada Então assim, não é muito aconselhável, é perigoso, então é melhor parar, cozinhar com calma e comer bem e tranquilo Música Música E agora pertinho de Beja no maravilhoso Alentejo Chegamos a nossa próxima paradinha, sejam muito bem-vindos ao Justrema Música Música E se você está pensando em alugar uma autocaravana, claro que você tem que pesquisar o preço, ver quantos dias você vai ficar Qual o ano da sua autocaravana, modelo, isso vai variar o preço, mas a partir de 70 euros dia você consegue alugar uma Já para comprar, aí tem que pesquisar mais ainda, porque dentro tem vários modelos de arrumações diferentes, também pesquisar o ano Essa aqui é ano 2000 e a gente pagou 23 mil euros nela Música Chegamos agora em nossa penúltima Uma localidade nessa nossa aventura pela estrada nacional Já estamos no algarve para conhecer agora São Braz de Alportel Música 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 Agora sim estamos chegando ao fim, vamos rumo a nossa última localidade do passeio de hoje, rumo a Faro Música 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 E a nossa aventura pela estrada nacional rumo a Faro, passando um caminhão de novo Música Mais uma paradinha neste nosso pa-ta-ra Música 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 E agora sim, chegamos aqui em Chaves. Oh, Chaves é onde a gente bateu o Faro. E agora sim, cá estamos em Chaves. Oh, Faro, filho da puta. E Diogo Lemela, sigam os canais dele no YouTube. Ai, os canais, caralho. Ih, acho que deu.